Calma, tempo Porque tem pressa pra passar Espere mais um pôr do sol e pode andar E a rotina não me deixa mais lembrar Das coisas boas que o tempo fez passar Então pego minha prancha e vou surfar Preciso achar um jeito de relaxar Quando vejo o mar é sempre bom lembrar Que quanto mais eu passo o tempo O tempo passa devagar Só pra eu deixar A rotina pra trás e os problemas banais Só pra eu lembrar De tentar me esquecer e assim relaxar Não vejo a hora de ver o sol no mar E viver a vida sem me preocupar Porque a vida é uma só Vida é uma só Vida é uma só e ela não espera não A vida é uma só Vida é uma só Aperte o cinto então A vida é como turbulência no avião Cheio de emoção E eu nem sei mais que direção O vento sopra Tantas vezes já voltei de rota E olha só como o tempo já voou Garota de Ipanema até se mudou Se o tempo me esquecer Se o tempo me esquecer Me esqueça devagar Eu tenho tanta coisa pra conquistar Só pra eu deixar A rotina pra trás e os problemas banais Só pra eu lembrar De tentar me esquecer De tentar me esquecer e assim relaxar Não vejo a hora de ver o sol no mar E viver a vida sem me preocupar Porque a vida é uma só Vida é uma só Vida é uma só e ela não espera não Música 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 Música